Você vai ver na edição de hoje, a polícia prendeu um homem suspeito de participação em um homicídio no bairro Turmalina, em Governador Valadares. O crime aconteceu no dia 9 de fevereiro deste ano. No Vale do Aço, o homem que pescava em Lagoa de Coronel Fabriciano morre afogado. Em Governador Valadares, Polícia Civil se pronuncia sobre a ocorrência do corpo do idoso de 81 anos encontrado em estado avançado de decomposição no distrito de Derribadinha. Foi sepultado o corpo do padre Douglas Ferreira, de 35 anos. O pároco ficou desaparecido desde esta semana. Foi encontrado morto na região de Caratinga. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV Aberta e no facebook.com.br TV Leste.